De Santos, a gente vai pra Ribeirão Preto, saber como é que tá a situação na região. Patrícia Bonelli tá no terminal de petróleo da cidade, local da concentração dos caminhoneiros. E ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde pra todo mundo. A gente tá aqui no terminal, que é um dos principais pontos de concentração dos caminhoneiros e também motoristas de vans e mototaxistas aqui em Ribeirão Preto, viu? Eles estão concentrados em três terminais aqui da cidade. Nesse momento tá saindo um caminhão carregado de combustível daqui porque eles estão liberando combustíveis não só pra Ribeirão, mas pra cidades da região pra atendimentos emergenciais, como polícia, bombeiros e também do SAMU, viu? Então tá saindo nesse momento um caminhão daqui porque a situação aqui na cidade, nos postos de combustíveis, já estão zerados. Alguns postos, muito poucos, ainda tem alguma coisa de etanol e o pessoal tá fazendo fila pra tentar abastecer um ou outro posto que ainda tem esse etanol tá limitando o valor por abastecimento por pessoa, viu? Bom, com essa situação da escassez de combustíveis, a USP, a Universidade de São Paulo aqui em Ribeirão Preto já cancelou as aulas por conta disso. O nosso CAGESP aqui também está com estoques baixíssimos de alimentos porque não tá chegando carga nova, então o pessoal já se preocupa com o abastecimento de alimentos. Serviços do SAMU aqui em Ribeirão Preto só estão atendendo urgência e emergência. O transporte de pacientes entre um hospital e outro, eles não estão fazendo pra poupar o combustível. Bom, além disso, a cidade está vazia porque o pessoal só tá saindo pra fazer aquilo que é necessário e o transporte público tá sendo colocado em horário de domingo, então a frota foi bastante reduzida e a Transerp, que é a empresa que cuida do transporte aqui em Ribeirão Preto só tá aumentando essa frota nos horários de pico, entre as seis e as oito e meia da manhã e depois das cinco da tarde até as sete e meia da noite, que é o principal horário dos trabalhadores voltarem pra casa. Voltamos com você. Tá certo, Patrícia Bonelli falando ao vivo de Ribeirão Preto. A gente tá observando a movimentação agora. Ao fundo a gente tem o hino brasileiro que tá sendo aí apresentado pros manifestantes. Então a gente tem observado toda essa movimentação nesse giro de repórteres ao vivo aqui no nosso SBT Interior.